Através das melhores alternativas financeiras, investimentos, poupança, consórcios, empréstimos, seguros e muito mais. Abra sua conta na melhor instituição financeira do Brasil, visite a agência do Cicred mais próxima pelo site cicred.com.br ou pelo WhatsApp 51-3358-4770. Transcrição e Legendas Pedro Negri Felicidade, Circulando Play, a Rádio Pop Rock feita pra você! Circulando Play, a Rádio Pop Rock feita pra você! O ano não começa só depois do carnaval. Seus planos precisam estar traçados e planejados desde já. No Cicred você conta com especialistas financeiros que vão te orientar a conquistar seus projetos e sonhos através das melhores alternativas financeiras, investimentos, poupança, consórcios, empréstimos, seguros e muito mais. Abra sua conta na melhor instituição financeira do Brasil, visite a agência do Cicred mais próxima pelo site cicred.com.br ou pelo WhatsApp 51-3358-4770. A gente sabe que a Laura adora ler, que nada tira a concentração do Lucas quando tá resolvendo um problema de matemática, e que o interesse do João por animais vai muito além do jardim da casa dele. Nossos alunos são constantemente desafiados, estimulados a gostar de aprender, incentivados à autonomia e à criatividade. Uma formação completa que aprova nas melhores universidades do país e prepara para os desafios do futuro. É por isso que o mundo também enxerga a Ana, o Diogo, a Lara e o João como a lição, cidadãos capazes de transformar o mundo. Venha conhecer nossa escola, as matrículas já estão abertas. Colégio Nossa Senhora das Graças, 70 anos. Quer aprender inglês e viajar para onde quiser? A Wizard atendeu seus desejos. Ao visitar uma de nossas unidades, você concorre a uma viagem internacional. E tem mais, ao fazer a matrícula, você ganha um voucher de R$ 500,00 de desconto em viagens. Além de ter mais chances de concorrer a sorteios. Visite uma unidade Wizard agora mesmo e aproveite. Para mais informações, confira o regulamento. Compartilhe felicidade. Circulando Play, a rádio pop rock feita para você. A Wizard atendeu seus desejos. Patricule-se e ganhe R$ 500,00 de desconto para viajar. E concorra também a viagens internacionais. Participe! Muito bom dia, bom dia cidadão. Bom dia para você que está na Labuta desde as primeiras horas desta manhã. Está no ar mais um programa aqui na Play. Para você, terça-feira, hoje dia 21. Atenção, hein? Dia 21 de março do Ano da Graça de 2023. Filho, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Está no ar mais um programa aqui na Circulando Play. Eu sou o Roberto Francisquino e você vai comigo esta uma hora aqui desse programa, tá bom? Gente, é o seguinte. Hoje é dia 21. Hoje é dia. Atenção. Atenção, cabará. Hoje é dia internacional da cor. É isso mesmo. Dia 21 de março marca o dia internacional da cor. Veja você, hein? Também hoje é o dia. Aí sim, bastante importante a gente falar sobre isso. Porque hoje é o dia da síndrome de Down. É isso mesmo, tá? Então, a gente, é uma data, né? Para a gente realmente, é uma data para a gente refletir, né? Sobre esta síndrome, né? Que causa, vem, né? Que compromete aí toda a história das crianças, enfim. Então, tem muitas pessoas que convivem com essa síndrome no Brasil e no mundo. E a data, realmente, ela vem para a gente falar sobre isso. A importância de se lidar com esta situação. A importância do trabalho que vem sendo realizado, tanto das famílias, né? Que precisam, realmente, de um apoio nesse sentido. Quanto também, de instituições como a APAI, né? Que desenvolve todo um trabalho nesse sentido para amparar as famílias. Sobretudo, para poder amparar o indivíduo, né? O garoto e a garota. E aqui em Cambará, nós temos a instituição APAI, que faz esse trabalho de uma maneira singular. Faz esse trabalho de uma maneira muito profissional. E é por isso, né? Que o trabalho da APAI é reconhecido internacionalmente, né? Por conta de todo este esforço, tá certo? Então, hoje, no dia em que a gente celebra, é um dia de reflexão, na verdade, né? A gente celebra aí a síndrome de Down, tá? Então, é um assunto, realmente, que é preciso estar à mesa das famílias. É preciso estar aí sempre presente para falar sobre isso. Tem uma série de situações, né? Ainda que a gente precisa superar. Além de oferecer atendimento de melhores qualidades para o garoto ou a garota que são diagnosticados com a síndrome de Down, é importante a sociedade também debater esse assunto para eliminar, né? Ou, pelo menos, tentar eliminar o preconceito que, ainda assim, né? Ainda ele impera, né? O preconceito ainda, mesmo com todo um trabalho, com tudo que é feito, né? No que diz respeito aí à orientação, é tudo isso, ainda... A gente ainda convive com esta situação do preconceito que precisa ser realmente trabalhado isso para que os garotos e as garotas com síndrome de Down possam viver livremente, viver de uma maneira muito tranquila e respeitosa também dentro desse universo todo que a gente... Na sociedade, né? A sociedade é muito cruel, na verdade. Então, o preconceito, infelizmente, é uma das etapas a serem vencidas pela... Entre tantos outros, né? Entre tantos outros casos, né? O pessoal, né? Essa turminha que são diagnosticadas aí com a síndrome de Down que convive, terão que conviver com isso a vida inteira e ainda tem que sobreviver, tem que sofrer, né? Tem que lutar ainda para vencer essa questão. Lembrando que a síndrome de Down, a gente tem visto grandes, grandes exemplos, né? De que... Da importância de se dar, de se oferecer, né? De se ter uma política pública, né? Voltada justamente para poder amparar essa turminha e dar a ela a oportunidade de ser o que elas quiserem. E eles têm demonstrado isso de uma maneira muito singular, o que realmente deixa a gente bastante feliz. Então, hoje é o Dia Internacional da Síndrome, né? Hoje é o dia... Deixa eu só confirmar aqui, ó. É isso mesmo. Dia Internacional da Síndrome de Down. Também é o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. Outra questão também que precisa ser trabalhado, né? Precisa ser trabalhado na sociedade. Houve, obviamente, muitos avanços nesse sentido, mas há um caminho muito longo ainda a ser percorrido. Até porque precisa... Eu entendo dessa maneira e eu gostaria até de levantar esse debate com vocês, porque a questão é a seguinte. Houve muitas conquistas em várias áreas. Esse assunto em específico que nós estamos abordando agora, que é a questão da luta contra a discriminação racial, que é um assunto sério e precisa realmente estar... Ser trabalhado isso junto com a sociedade de uma maneira geral, porque é um problema também, né? E houve conquistas? Houve conquistas. Claro que houve. A gente precisa reconhecer isso também. Tem um longo caminho a ser percorrido? Não tenha dúvida, né? Tem um longo caminho ainda a ser percorrido até que a gente fique próximo do ideal. O que se propõe, na verdade, é que esse diálogo seja um diálogo salutar, um diálogo amplo, onde a sociedade, de uma maneira geral, possa compreender o que foi feito ao longo da nossa existência, os caminhos que precisam ser percorridos, as conquistas que foram feitas, eu já falei sobre isso, e é importante realmente que a gente tenha um amplo debate sobre isso também. Começa, tudo isso começa em casa, né? Começa em casa, com uma boa educação. Eu acho que a gente vai superar isso também, tá bom? O telefone está liberado também para você entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, caso você queira dar sua contribuição também para este assunto, né? Tanto da Síndrome de Down, quanto também o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. Tem também, hoje é o Dia Mundial da Infância. Legal, né? Dia Mundial da Infância. E um dos assuntos que precisam ser trabalhados, né? E isso eu quero já deixar aqui para um convite para os nossos ouvintes, que amanhã, a partir das 11 da manhã, esse programa começa às 10h30, né? Ele começa a ser transmitido ao vivo pelos nossos canais de WhatsApp, perdão, de Facebook, YouTube e tal, a partir das 11 da manhã, né? Às 10h30 a gente está na rádio circulando, que é essa rádio que mantém esse canal, enfim. E amanhã nós vamos receber aqui o psicólogo Rodrigo Michelato. Hoje é o Dia Mundial da Infância. E nós levantamos uma questão que está sendo debatida, inclusive na novela Travessia, né? Essa questão aí toda do abuso, o abuso do assédio sexual, da pedofilia, o abuso da criança. Então, hoje sendo o Dia Mundial da Infância, é um bom álibi para que a gente possa trabalhar esse assunto, né? Como é que está sendo discutido isso e dentro de casa? Muitos desses abusos, né? Abusos sexuais, assédios, enfim, acontecem dentro de casa. E a pergunta que fica é a seguinte, as famílias estão trabalhando esse tema, né? Dentro de casa ou não? Estão trabalhando, estão orientando os seus filhos? Aliás, você já parou para pensar quais os impactos, né? Quais os impactos de uma criança que sofre assédio sexual, que sofre abuso sexual, que sofre, por exemplo, com com a pedofilia? Vocês já pararam para pensar nesse assunto ou não? Então, é importante que esse assunto esteja à mesa da família, né? Para que saibamos, né? Identificar a ação, né? E como ajudar as crianças. Então, para isso, amanhã, às 11 horas da manhã, nós vamos receber aqui o psicólogo, que é meu amigo. Aliás, eu já quero fazer um agradecimento já antecipado ao Rodrigo Schueiri Michelato, ele é psicólogo e sempre quando solicitado, né? Ele abre sempre um espaço na sua agenda para vir aqui na rádio para a gente falar sobre esse assunto. Então, amanhã, não perca. A partir das 11 da manhã, o Rodrigo vai estar aqui, já está com o horário marcado e a gente vai abordar esse assunto que é tão importante para a nossa comunidade, tá? Então, façam perguntas, né? Façam perguntas, que é importante também. O nosso WhatsApp, eu vou deixar, vou deixar o nosso WhatsApp à disposição, na tela, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Facebook, pelo LinkedIn, enfim, não importa. esse canal, né? Esse vídeo está sendo disponibilizado para todas as plataformas digitais, inclusive para a nossa rádio também. Então, amanhã, às 11 da manhã, o Rodrigo vai vir aqui para falar, excepcionalmente, sobre os impactos que são causados na vida de uma criança abusada sexualmente, de uma criança que sofre o assédio sexual. Então, eu convido vocês todos amanhã para participar desse programa. Acredito que nós vamos precisar de, não só um, de vários programas para falar mais detalhadamente sobre esse assunto. Então, é importante, é importante realmente que as famílias fiquem atentas, né? Sobre, sobre se seu filho, sua filha, está sofrendo algum tipo de assédio, assédio moral, assédio sexual, enfim, abusos, né? São coisas distintas, mas ela, o impacto, o trauma, né? É considerado o mesmo, enfim. Então, é isso, gente. Amanhã, não perca, a partir das 11 da manhã, 11 da manhã, o Rodrigo Schueira e Michelato, ele vai estar aqui com a gente para falar sobre este assunto que é tão importante. Aproveita e faça suas perguntas que, claro, suas perguntas são importantes para que a gente possa ajudar também a nossa turminha a lidar com isso, né? Tem como o garoto e a garota identificar que está sendo abusado? Vamos conversar amanhã com o Rodrigo para saber direitinho como ele deve fazer isso, né? Qual que é a diferença entre abuso sexual e um carinho qualquer inocente? Existe essa diferença? Não. Então, amanhã, o Rodrigo virá aqui para falar com a gente sobre esse assunto para poder ajudar você também nesse processo, tá bom? Beleza? Então, dois assuntos importantes, né? O dia mundial, está aqui, ó. Dia mundial hoje da síndrome de Down. É um assunto também para psicólogo, né? Mas amanhã, nós vamos destinar ele todinho só para falar sobre essa questão do assédio moral, do assédio sexual, perdão, assédio sexual e também falar sobre a pedofilia e os impactos que isso causa na vida da criança. Beleza? Amanhã, portanto, 11 da manhã, não perca, aqui na rádio Circulando Play. Olha só, hein? Segundo bloco do nosso programa, tem um oferecimento, atenção, Cambará, tem um oferecimento de Zanata Zanata e Campeão Materiais para Construção. A Zanata está com a gente, está com tudo, trazendo aqui para a gente toda, né? Trazendo para a gente aí essa companhia, né? A Zanata que vai fazer companhia para a gente. Está aí, ó. Zanata e Campeão Materiais para Construção. Vai ficar uma temporada conosco, porque a Zanata é uma parceiraça aqui desse programa e a Zanata que está há 33 anos, né? Há 33 anos no município de Cambará ajudando a construir o nosso município. O ano que vem faremos 100 anos. 100 anos de Cambará e Zanata e Campeão está aí também apoiando esta causa. Tem muita história para contar, não é isso? Então, obrigado ao Zemário, obrigado ao Ademar Zanata e o Zanata fica com... O Ademar Zanata, da Zanata e Campeão, fica com a gente, né? esta meia hora aqui do programa. Lembrando a você o seguinte, que o atendimento é excepcional. A entrega, a turma da entrega é um time muito joia. Parabéns para todos eles lá, tá bom? E lembrando que a Zanata tem tudo o que você precisa, do piso ao teto, tudo o que você precisa você encontra lá. Zanata e Campeão, materiais para construção. Compartilhe felicidade, Circulando Play, a rádio pop rock feita para você. Não tem nada mais gostoso que recordar as sensações e sabores da infância, momentos recheados de brincadeiras e receitas que trazem doces memórias. Acertando alimentos, aprecia cada um desses momentos e com nossa linha completa de açúcar sertano, buscamos recriar cada doce lembrança guardada em seu coração. Sertano Alimentos, presente nos melhores momentos. A Wizard atendeu seus desejos. Matricule-se e ganhe 500 reais de desconto para viajar. E concorra também a viagens internacionais. Participe! O ano não começa só depois do carnaval. Seus planos precisam estar traçados e planejados desde já. No Cicred, você conta com especialistas financeiros que vão te orientar a conquistar seus projetos e sonhos através das melhores alternativas financeiras, investimentos, poupança, consórcios, empréstimos, seguros e muito mais. Abra sua conta na melhor instituição financeira do Brasil, visite a agência do Cicred mais próxima pelo site cicred.com.br ou pelo WhatsApp 51-3358-4770. Laura, presente, Lucas, presente, prof. Arthur, presente, João. A gente sabe que a Laura adora ler, que nada tira a concentração do Lucas quando está resolvendo um problema de matemática e que o interesse do João por animais vai muito além do jardim da casa dele. Nossos alunos são constantemente desafiados, estimulados a gostar de aprender, incentivados à autonomia e à criatividade. Uma formação completa que aprova nas melhores universidades do país e prepara para os desafios do futuro. É por isso que o mundo também enxerga a Ana, o Diogo, a Lara e o João como a lição cidadãos capazes de transformar o mundo. Venha conhecer nossa escola. As matrículas já estão abertas. Colégio Nossa Senhora das Graças, 70 anos. Compartilhe felicidade. Circulando Play, a rádio pop rock feita para você. Muito bem, meus amores. Colégio Nossa Senhora das Graças em 71 anos. Quero mandar um beijinho todo especial para todos lá do Colégio Nossa Senhora das Graças e dizer o seguinte, olha, muito feliz por estar também acompanhando, fazer parte também dessa história, né? Meus filhos estão lá, então, enfim, é muito bacana fazer parte dessa história lá de do Colégio Nossa Senhora das Graças, beleza? Olha só, Zanata e Campeão, materiais para a construção, segue com a gente aqui e eu quero trazer para você uma entrevista com o secretário de Estado, no secretário de Estado, o Guto Silva. O Guto Silva é um parceirazo. Nossa, quero agradecer aqui ao Jurandir. Alô, Jurandir, tudo bem? Bom dia. Quero dizer aqui o seguinte, eu quero dizer o seguinte, que o secretário, o secretário de planejamento, o secretário de planejamento do governo do Estado, do Guto Silva, ele esteve no Japão e também na Coreia do Sul. Ele esteve integrando a comitiva liderada pelo governador Ratinho Júnior na primeira quinzena deste mês. A equipe voltou na última quinta-feira e fez vários contatos com o objetivo de aumentar as exportações e de atrair também interessados em investir no Paraná. Eu quero agradecer ao meu amigo, o Jurandir, que ele é minha ponte lá em Curitiba. Obrigado, Jurandir, se estiver nos assistindo aí. Um grande abraço para você. E ele que traz para a gente essas informações em primeiríssima mão para eu passar para você aqui em Cambará, para você passar para você aqui da nossa região. Então, tenho muito o que agradecer ao Juranda, né? E o Guto Silva, ele faz uma... Ele avalia o resultado desta agenda. Vamos ouvir. São vários áudios, viu, gente? São três áudios aqui que eu quero passar para vocês. Então, nós vamos passar em partes. Então, vamos ouvir primeiramente a avaliação que o Guto Silva, o secretário de planejamento, faz lá da agenda lá no Oriente, né? Teve lá na Coreia e também no Japão. Guto Silva. Olha, é muito importante. Nós somos, na linguagem popular, abrir picada, né? Abrir condições para que o mercado japonês e coreano possam, de uma forma agora direta, importar diretamente do Paraná carne suína. Nós, recentemente, conquistamos o selo, né? de região sem febre aftosa, sem vacinação. E isso agora habilita o Paraná poder exportar para esse mercado asiático que é tão importante. Entretanto, tanto o Ministério da Agricultura do Japão quanto a Coreia do Sul está tramitando esse pedido e nós vamos pedir a celeridade, a rapidez, né? Nós cumprimos toda a questão sanitária, o Paraná se destaca com esse processo. Os japoneses e coreanos já são grandes clientes da carne de frango, mas nós precisamos agora desse aval do Ministério Sanitário e da Agricultura de ambos os países para que a gente consiga colocar mais produto na prateleira desses países asiáticos que pagam um preço melhor pela proteína. O Paraná, nós estamos numa atuada muito forte com o novo empreendimento da Frimeza na região Oeste, outros frigoríficos também da JBS e Suíno. Nós vamos galgar a primeira posição de produção no país e, naturalmente, quando nós temos um mercado aberto para essas condições, significa mais renda para o produtor, significa mais renda para o cooperado, significa mais oportunidade para a nossa gente. Então, nós fomos em uma comitiva com a nossa Secretaria de Agricultura, o Norberto Ortigaro, o governador, naturalmente, liderando esse processo, a presença da OCEPAR, enfim, uma comitiva que foi tratar basicamente dessa possibilidade de o Paraná poder exportar ainda esse ano carne suína para o mercado do Japão e da Coreia do Sul. Muito bem, está aí a primeira parte dessa entrevista com o Guto Silva e ele acrescenta aqui, ele também destaca também, o secretário também destaca a importância dessas comitivas para o Paraná de uma maneira geral. Vamos lá. Guto Silva, segundo bloco aqui. Não tenho dúvida, inclusive o embaixador do Japão e também embaixadora da Coreia do Sul, brasileiros, destacando a necessidade de ampliar esse tipo de iniciativa porque isso mostra força, a organização, as empresas junto com o governo do Estado, mostra que o poder público aliado à instituição privada é um assunto que nos é de extremo interesse, de extrema importância. quando nós fomos a uma comitiva organizada e isso foi relatado pelos ministros lá do Japão e da Coreia, eles sentem a importância, o peso dessa comitiva e na necessidade de abertura de mercado. Então, a gente foi uma agenda intensa de trabalho, o balanço é muito positivo e seria bom se a gente tivesse esse tipo de iniciativa em outras áreas também, porque isso possibilita abrir mercado para produto do Paraná, que significa mais industrialização, mais empregos, mais renda para o nosso produtor. Então, o balanço e, sobretudo, é bom ouvir esse tipo de resposta dos embaixadores que elogiaram a condição dos trabalhos e nós estamos agora na esperança de uma abertura progressiva e consistente para que a gente consiga colocar mais produto do Paraná lá fora. Muito bem, está aí o Guto Silva, que é secretário de Planejamento do Governo do Estado, ele esteve em comitiva no Japão e também na Coreia do Sul, integrando da comitiva liderada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e trouxe essas informações para a gente. Tem mais um bloco aqui, porque como parte dos trabalhos, o Governo do Estado também anunciou a abertura de um escritório em Seul, na Coreia, e o Guto Silva diz que é uma decisão importante para facilitar a divulgação da produção paranaense e também para facilitar o entendimento com possíveis investidores. Vamos lá, Guto Silva, o terceiro e último bloco aqui desse nosso papo aqui. Vamos lá. Olha, a minha formação é na área de comércio, formação acadêmica. Eu, por muitos anos, atuei no mercado internacional, com exportação e importação. E eu sempre digo que o Paraná e o Brasil, nós somos comprados, nós não vendemos. É necessário inteligência comercial, é necessário abrir mercados, é necessário agressividade, porque nós não estamos concorrendo com Santa Catarina e com São Paulo, nós estamos concorrendo com Singapura, estamos concorrendo com a Tailândia, com os Estados Unidos, com o Canadá, concorrendo com a Austrália. Então, é jogo de cachorro grande. Então, o Paraná e o Brasil precisam ser mais agressivos nessa agenda, abrindo o mercado, abrindo o espaço e essa iniciativa deve ser permanente. E uma das ações que nós estamos avançando muito bem através da Invest Paraná, que é o nosso órgão de promoção comercial, é montando uma rede, os escritórios, já temos em Seul, já tem na Itália, em Milão, nos Estados Unidos, em Miami, enfim, no Emirados Árabes, para que nós tenhamos sempre um embaixador desses investimentos do Paraná em diversas regiões. Isso faz com que nós tenhamos ouvido boca para poder sentir o que está acontecendo em cada mercado e, naturalmente, transformar isso em oportunidade para o nosso empresário. Nós queremos as empresas brasileiras posicionadas, as empresas do Paraná, lá fora, na gôndola do supermercado, brigando igual com outros países. Isso tudo significa renda, significa oportunidade de emprego, significa oportunidade para nós avançarmos ainda mais no agronegócio que nos dá orgulho, mas também iniciativas de tecnologia e inovação que nós tivemos oportunidade de conhecer e conversar. Há um interesse natural de empresas da Coreia do Sul, de empresas japonesas no Paraná e é importante poder explicar o que é o Paraná. As pessoas não conhecem com profundidade o Brasil, ainda mais o Estado. Então, o nosso papel é poder demonstrar as potencialidades. Nós tivemos reuniões importantes com a JAIC, a agência de fomento, tivemos reuniões importantes com o governo japonês, justamente para engarear mais oportunidades para a nossa população. Muito bem, está aí, portanto, o nosso secretário de Estado de Planejamento do Governo do Estado do Paraná, o Guto Silva, essa pessoa fácil, já participou ao vivo aqui com a gente no programa, na nossa rádio. Eu tenho uma admiração pelo trabalho do nosso... Foi deputado, foi chefe da Casa Civil aqui do Estado do Paraná e agora ele está à frente da... Está à frente da pasta do planejamento. O nosso secretário de Estado de Planejamento daqui do Paraná está em boas mãos. Guto Silva, obrigado mais uma vez aí para você. Jurandir, também muito obrigado por estar sempre mantendo a gente informado sobre os andamentos aqui do Estado do Paraná. Os nossos paranaenses daqui de Cambará e também de toda a região também fiquem sabendo sobre o que está acontecendo nas pautas, nas principais agendas políticas do Estado do Paraná. Obrigado mais uma vez aí. A cordialidade do nosso secretário de Planejamento está sempre disponível para falar com a gente aqui em Cambará. Obrigado mais uma vez. Muito bem. Olha só. Um oferecimento de Zanata e Campeão materiais para a construção. Ela está aqui com a gente. Clauseta Guerra. Que gostoso receber a sua visita aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Está ligadinho? Está tudo certo? Está tudo em ordem. A sua voz sai veludosamente. Ah, é? É. Aqui. Está ouvindo agora? Agora sim, gente. Agora sim. Tudo bem? Tudo certinho. Eu vim aqui falar um oi, tem um recadinho também e dizer para vocês que eu estava com muita saudade de vocês, gente. É verdade. E outra coisa, já iniciando que eu estou aqui, você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Como que é? Ah, porra. Seja muito bem-vindo, gente. Entra lá no nosso canal, ativa o sininho, dá um joinha, que vocês vão estar recebendo sempre de primeira mão. E assim, o próprio sistema vai conhecer e vai distribuir, né? Exatamente. Cada programa. Os robôs. Isso. Então entra lá, dá um joinha, dá uma força aí para esse canal que está iniciando e tem muito a mostrar para vocês. E para quem está no Facebook também. Facebook é curtir, como é que é? Compartilhar? Compartilhar. Comenta. Isso. Comenta, compartilha, curte. Que aí, como se disse, os robôs vão estar reconhecendo e assim vai estar distribuindo o nosso programa para cada um e assim vai fazendo ele criando um foice e aumentando cada vez mais. Claro, está ficando bom, hein? Não é isso aí? Isso aí. Olha só, hein? Olha só, eu sei que não está na sua pauta aqui, mas eu quero dizer que amanhã nós vamos receber Rodrigo Michelato. Uau, que legal, gente. Amanhã nós vamos falar sobre um assunto sobre assédio e pedofilia infantil. Está demais, né? Abuso infantil. E amanhã a gente vai tratar sobre esse assunto. É um assunto que está na pauta, né? Porque a gente está vindo aí na novela, está tendo uma... Tem uma personagem, né? Que está passando por isso. Exatamente. E inclusive ontem no comentário que eu vi, ela diz que muitas meninas estão passando por aquilo ali, né? Então assim, querendo ou não, às vezes está muito perto da gente e a gente não está percebendo. Exatamente. Então amanhã Rodrigo Michelato avisa para a sua turma. Com certeza. avisa aí para a sua rede de contatos que amanhã nós vamos receber o psicólogo porque nós queremos saber nós queremos saber o seguinte o que o assédio, o que o abuso, a violência sexual contra a criança, o que isso causa na vida dela? O como identificar um abusador, né? Então é nisso que a gente vai tratar amanhã aqui com o Rodrigo para poder ajudar aí as muitas famílias, né? Que às vezes, às vezes está passando por um momento semelhante. Não é isso, Clauseta Guerra? É isso aí. Claro que é muito importante e às vezes as pessoas não têm como lidar com isso daí. Não sabe como lidar. Como lidar com essa situação, né? Então acho muito importante a vinda do doutor aqui. Muito bem. Então amanhã não perca, você que está aí com o rádio ligado, você que está assistindo a gente, amanhã que eu falo, hoje é, quem vai assistir depois, né? Hoje é terça-feira, dia 21. Dia 21. Dia 21 de março. O Rodrigo vem amanhã, quarta-feira, dia 22. Dia 22 de março, tá? Hoje que é o dia mundial da infância. Tá bom pra você ou não? Hoje é o dia mundial da infância. Tem uma... Que saudade da minha infância. Você tem saudade da sua? Ah, tem. Foi muito boa. É. Tem muitas recordações ótimas. Quem não teve, né? É. Quem não teve. Muito bem. Então, o Zanata e campeão matéria de construção fica por aqui. Entra agora a Wizard. A Wizard que dá as boas-vindas pra Clauseta Guerra. Diz aí, Clauseta, o que que dá o ar da sua graça aqui neste programa? ontem houve a reunião, né? Da Câmara da Mulher e foram escolhidos quatro cursos pra gente... Quatro palestras, quatro cursos pra gente estar acontecendo nesse 2023. Opa, legal. E assim, foram quatro cursos muito bacana que foram escolhidos com carinho, pensando em você, né? Mulher, que fique atento aqui pra gente estar divulgando os dias, certo? Hoje eu só vou passar os nomes dos cursos, das palestras que vai ter. Gente, quanto mais mulheres se inscrever nesses cursos, nessas palestras, mais oportunidades. O Sebrae, o Senac vai estar abrindo as portas pra nós, aqui dentro de Cambará, gente. A SEC está de portas abertas pras palestras, sempre está nos ajudando, né? Na Câmara da Mulher. Então, assim, quanto mais escritas na Câmara da Mulher, quanto mais você se identificar com essas palestras, se inscreverem. Hoje é tudo online, né? Quem quiser se inscrever, manda uma mensagem no meu WhatsApp, que é o 993... 996... 98... Deixa aqui pra rádio. Deixa. 9937... 4574. Isso. Se inscreva aqui, o Roberto vai estar passando pra mim, aí eu passo pra Olivia, eu mesmo identifico pra vocês como você está fazendo, porque é tudo online, você não precisa nem sair da sua casa pra você se inscrever na Câmara da Mulher. Vou estar passando aqui o nome dos cursos pra vocês. Gente, é muito legal. Eu, claro, que eu vou estar fazendo também. No oferecimento The Wizard by Pearson. Vamos lá. Estratégias para postagens nas mídias sociais, que está muito em alta hoje. Legal, hein? Né? O Network Empresarial, Parcerias Estratégicas. Bom. Planejamento Financeiro para o Comércio. Isso é legal. E esse, que é exclusivamente para as mulheres, o Dress Code, vestida para o sucesso. Aí sim, hein? Né? Às vezes você quer colocar um look, mas você tem dúvida se está combinando a cor ou não. Então, fique atenta às datas. Quando, Kisela? Já tem datas pra acontecer? Por enquanto, só tem os cursos escolhidos, né? Aí, por isso que eu estou falando, fique atento às datas, que vai ter as inscrições, os cursos, tudo, pra vocês não perderem um desses daqui, porque vai ser todos maravilhosos. Clauseta Guerra, estão dizendo aqui, quando é que você vem com o podcast, Clausinha? Quando? Calma, gente, vai ser surpresa. E a gente está preparando com muito carinho pra vocês. Então, aguarde, aguarde, só mais um pouquinho. Muito bem, a Elcio Michelato não se cansa de se gabar que você é a melhor garota propaganda das pipocas. Um beijo pra você, meu querido, e eu faço com muito carinho. Aliás, produtos iaia na minha casa não falta nunca. É isso aí, o que você faz com produtos iaia? Conta pra gente. tem tantas coisas deliciosas, eu faço uma farofa maravilhosa, um bolo de fubá cremoso, uma pipoca maravilhosa com mussarela que vocês não têm noção. O que mais? Tem muito mais, o cuscuz que é maravilhoso. Gente, se eu for falar aqui, olha, vou ficar até amanhã. Você faz cuscuz? Maravilhoso. Claro que faz, né? Bem empimentadinho. Hum, que delícia. E com um produto maravilhoso também, com flocão. Flocão. Que é tudo de bom. E você encontra esses produtos aonde? Produz iaia, gente. Nos melhores estabelecimentos do Brasil. Aliás, com certeza. Produtos de iaia há mais de 80 anos presente na mesa da família brasileira. Brasileira, é isso aí. Muito bem. Obrigado aí ao produto de iaia. A gente podia fazer o seguinte, né? São nove horas e cinquenta e... Perdão, onze horas e cinquenta e quatro minutos. Nós poderíamos fazer o seguinte, né? Falar com a Elcio, aproveitar essa deixa e presentear a nossa audiência com o produto de iaia. O que você acha? E aí? É? Eu também acho muito legal. Muito legal, né? Os nossos ouvintes vão adorar. Então. E aí, a Elson, beleza? Vamos para... Aliás, é um mix de produto sensacional. Clauseta, então é o seguinte, Câmara da Mulher está na ativa. Câmara da Mulher está na ativa. Agora, dia 30, a gente está indo para Foz do Iguaçu, um evento maravilhoso com mais de duas mil mulheres maravilhosas. Muitas histórias. Muitas histórias. Muito, 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 muito. Tudo de muito que você pode estar pensando, entendeu? E aí, a gente vai estar homenageando a empreendedora de 2022. Show. Que vai ser maravilhoso. Muito bem, camarada e representante. Ixi, e forte, E forte. Contaremos tudo isso nos programas subsequentes. É isso aí, gente. E só lembrando que hoje também não vai chover. Ó. Porque todo mundo fala assim, nossa, vai chover de novo. Então assim, hoje não está marcando chuva, mas para amanhã sim. Mas e pouquinho? Muito bem. Está aqui a nossa garota do tempo. Obrigado, hein? Uau, adorei. Obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigada a vocês que estão aí ligadinho com a gente. Muito obrigado mesmo. Gratidão sempre. Um beijo grande para você. Clauseta Guerra aqui com a gente trazendo toda a sua beleza. Um beijo grande para você, meu amor. Até. Muito bem. Vocês viram aí o recadinho? Então, inscreva-se na Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios. É tudo de bom para você. Beijo grande, Clauseta. É o seguinte, gente. Está aí, não perca, né? Oportunidades, elas acontecem na vida da gente e a gente tem que realmente aproveitar, tá bom? Se você quiser entrar em contato para saber mais sobre a Câmara das Mulheres, o WhatsApp é isso aí, 999374574. É o WhatsApp aqui da rádio. E depois eu transmito para a Clausinha, ela fala diretamente com você. Você pode estar perguntando, Ai, Robertinho, mas como é que eu vou participar? Calma, calma. Primeiro, primeiro você precisa saber se você tem interesse. Se você tem interesse, já é um grande passo. Aí, daí, é com a Clausinha, é com as meninas lá, elas vão te orientar direitinho, como fazer. Se você já é uma empreendedora, como você vai formalizar o seu negócio. Enfim, tem uma infinidade, uma infinidade de oportunidades para você na Câmara da Mulher. O legal de tudo isso é que você deve se inscrever, tá bom? Olha só, meus amores, antes de ir embora, eu tenho aqui um recadinho da Sertano, Sertano Alimentos, a Sertano sempre presente também na vida da família, da família brasileira, né? A Sertano que está com uma baita de uma campanha aqui com a gente também. Eu estou falando dos produtos Sertano, açúcar Sertano, produtos Sertano que são demais, viu gente? Convido você para conhecer os produtos Sertano, os produtos da Sertano. E lembrando o seguinte, na próxima semana, dia 31, nós estaremos fazendo aqui um sorteio, atenção, Cambará, a gente vai estar fazendo um sorteio de produtos da Sertano. Para participar é muito simples, é muito simples, basta você gravar em um áudio, gravar um vídeo, você faz assim, vou pegar desse lado aqui, quem está assistindo, você grava um vídeo, ei Robertinho, na minha casa tem produto Sertano, pronto, você estará concorrendo a uma deliciosa cesta de produtos da Sertano. Vai Sertano! Não tem nada mais gostoso que recordar as sensações e sabores da infância, momentos recheados de brincadeiras e receitas que trazem doces memórias. A Sertano Alimentos aprecia cada um desses momentos e com nossa linha completa de açúcar Sertano, buscamos recriar cada doce lembrança guardada em seu coração. Sertano Alimentos, presente nos melhores momentos. Compartilhe Felicidade, Circulando Play, a Rádio Pop Rock feita para você. Sertano Alimentos, presente nos melhores momentos. Então não perca, hein? Não perca. O sorteio será dia 31 de... Eu vou mostrar para você aqui, ó, uma das pessoas que estão concorrendo. São várias, viu, gente? São várias pessoas que estão concorrendo a este... a este... a este prêmio. Vou trazer aqui para você, primeiríssima mão, uma ouvinte, uma ouvinte aqui deste programa que está... que está participando do seu... São várias. Só vou colocar ela para que você saiba como... como que deve fazer, como que você deve fazer. É desse jeito aqui, ó. Ó, presta atenção. E a Robertinho... Ela está virada, que pena. Olha aqui, você vê, Robertinho? Eu compro o produto da Sertano também. Aqui em casa não falta o café. Eu... Entrou viradinho, entrou viradinho. Mas vocês entenderam. Vamos colocar de novo mesmo que virado, não? Tem problema? não, né? Então vai, de novo, vai. Cadê? Vamos colocar ela aqui. E a Robertinho... Olha aqui para você ver, Robertinho. Eu compro o produto da Sertano também. Aqui em casa não falta o café. Eu adoro os produtos da Sertano, principalmente o café. quer tomar um pouquinho, Robertinho? Um abraço. Que bonitinho, né? Que bonitinho. Foi virado, desculpe aí, eu peguei aqui na última hora, né? E não tive tempo de editar aqui para vocês, mas amanhã eu coloco direitinho, tá? O que vale é a mensagem. Vocês ouviram a mensagem aí? A mensagem é essa. Para participar é muito simples. Grave, grave aí um áudio, um vídeo, né? Aí, Robertinho, na minha casa tem produto Sertano. Você manda para o nosso WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Tá aqui, ó. Ó, tá esse aqui, ó. O WhatsApp tá aqui. 999-37-4574. É um vídeo curtinho. Você manda pra cá e você entra na Cumbuca. E você pode ser a próxima ganhadora da cesta de produtos da Sertano, beleza? gente, olha só, hein? E assim a gente finaliza o nosso programa de hoje. São meio-dia em ponto. Amanhã, às dez e meia da manhã, estarei aqui na rádio circulando o play para mais um programa circulando aqui na nossa rádio, tá bom? Quero agradecer o carinho da sua audiência e dizer o seguinte, mais uma vez, né? Mais uma vez dizer o seguinte, olha, muito feliz por estar aqui sabendo que você tá aí do outro lado participando com a gente, prestigiando o nosso trabalho e isso faz toda a diferença, tá? Aproveita que esse material vai estar disponível também no YouTube, no Facebook, comente aí, veja se a gente tá acertando ou não está acertando, é importante pro nosso crescimento, o crescimento do canal, o crescimento desse programa, né? É disso que a gente tá falando, tá bom? Então é isso, tá? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, amanhã estaremos de volta a partir das dez e meia, da manhã aqui na Play. Fiquem todos com Deus e até lá. Tchau! 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 Tchau!